As estratégias de prevenção e segurança são temas do programa de hoje, Segurança Durante a Copa, com o nosso convidado, Coronel João Dionísio Godói, comandante do Batalhão da Copa e também do Comando de Policiamento da Capital. A gente falou no início do programa que você pode participar através da nossa página do Facebook e o telespectador José Bonacorso, da cidade de Butiá, está lhe fazendo uma pergunta, Coronel. Ele pergunta assim, com o aumento da criminalidade no Estado, não teria sido o caso de se aparelhar com novos profissionais efetivos ao invés de remanejar esses atuais? Na realidade, a estratégia do comando foi de, nos meses de maio, junho e julho, não conceder férias regulamentárias para os policiais militares, que redundou em um acréscimo de efetivo de 3.700 policiais. Este efetivo, ele foi, ele substituirá aquele efetivo que é especializado e que vem para o atendimento em Porto Alegre. Ou seja, permanece um equilíbrio. Quanto à contratação e à designação de policiais militares efetivos, nós temos em andamento um concurso, que já aconteceu. Está sendo chamando. Chamados 2 mil policiais que deverão iniciar até, possivelmente até o final do ano, deverão iniciar o curso e assim serão pela... Mas aí para todo o Estado? Para todo o Estado e pela estratégia do governo e do comando da instituição, serão alocados nessas áreas que têm maior necessidade. O senhor falou um pouco no começo do outro, no final do outro bloco, sobre uma outra simulação que foi feita durante esse período. Vou lhe convidar para assistir agora. Porque foi feita uma outra simulação de segurança para a Copa do Mundo e que ocorreu num hotel em Viamão, onde vai ficar a seleção do Equador, uma seleção que vai ficar alojada aqui no Sul. Vamos acompanhar. Mais de 32 órgãos públicos de segurança participaram desta simulação em tempo real, que buscou treinar o efetivo para um ataque à bomba no hotel. Nesta encenação, uma bomba explode no local. Nós vamos ter com o nosso serviço de inteligência, de prevenção, de investigação, de segurança, nós temos que evitar que qualquer hipótese desse tipo ocorra. Mas se ocorrer, então hoje estão aqui, né, dessas instituições, saúde, segurança pública, prefeitura, para que se ocorra as hipóteses, nós podemos atuar da forma reativa daí, né, mas a mais eficiente possível, para minimizar os danos. Todos os passos de uma situação de risco foram executados. Autoridades foram acionadas, funcionários e delegação de futebol foram evacuados do hotel e o esquadrão antibomba buscou artefatos e outros explosivos. Feridos foram encaminhados para uma ambulância, que os levou até um helicóptero encarregado de levar todos ao hospital. Até maio, 2.300 servidores da segurança pública estarão treinados para o Mundial. O secretário executivo da assessoria de segurança da Copa, ligada à Secretaria de Segurança Pública, avalia que o deslocamento das equipes até o hotel vai ficar mais fácil durante a Copa, tendo em vista que haverá um maior efetivo envolvido. As equipes deslocaram de suas bases, de seus quartéis, de suas delegacias, tentando ser o máximo possível da realidade que nós precisamos para que, durante a Copa do Mundo, nós tenhamos umas respostas imediatas para que, porventura, aconteça algum incidente, nós podemos dar uma resposta à comunidade também e às pessoas que estarão aqui em Viamão e Porto Alegre. Está aí, mais uma simulação. Tem mais alguma outra antes da Copa, coronel? Não, encerramos a parte de simulações. Nós tivemos também, anteriormente a isso, nós simulamos no Trens Urb uma ocorrência com tomada de reféns. Então, foi exercitado o espaço, o local, a atuação policial, todo o efetivo estava nas suas bases. Então, nós conseguimos medir o tempo de resposta, assim como foi feito no Vila Ventura. Todos os órgãos que estavam envolvidos, eles sabiam que existiria este evento, porém, eles estavam nas suas bases. Então, eles foram deslocados em tempo real e foi avaliado também o tempo de resposta. No evento aqui, nós tivemos a explosão de uma bomba. Sim, Eliana. Então, foi um simulado. Até a delegação, nós trouxemos uma delegação de um time da Grande Porto Alegre para fazer a representação dos atletas. Então, tudo isto foi treinado e a avaliação geral do evento foi muito positiva. A resposta dada por todos os órgãos, especificamente, ele foi positivo, demonstrando que nós estamos preparados para atender de forma qualificada a todos esses incidentes ou eventos de crise que, porventura, surjam durante a Copa. Brunel, e assim, no dia a dia, o que a Brigada Militar, o que isso recomenda aos cidadãos daqui de Porto Alegre? Até para como procurar um policial ou como agir diante de alguma situação, que serão várias e que não se sabe também, mas o que vocês têm recomendado? Na realidade, nós instalamos e colocamos o policiamento, ele de forma estratégica para atender todo o evento e toda a comunidade de Porto Alegre. Como é um evento que nós teremos um turista diferenciado, como eu falei, e é importante ressaltar que a responsabilidade de todos nós, de Porto Alegre, nós gaúchos, atendermos bem esse turista, porque ele vai voltar, ele vai querer voltar. Então, não é só do serviço de segurança, mas nós temos aí uma gama enorme de secretarias, de órgãos envolvidos que também têm esse objetivo de tratar bem o turista. E, obviamente, é a responsabilidade de todos nós. E existindo a necessidade de atendimento, ou de alguma informação, ou algum apoio à Brigada Militar, com seus efetivos, estará preparado. Inclusive, fez parte da palestra hoje, para todo efetivo, o subcomandante-geral foi muito enfático ao dizer que era a responsabilidade do policial, ao receber uma demanda, ele dar o encaminhamento correto. Se ele não souber o que fazer, ele procure auxílio, mas que não deixe de dar uma resposta àquela pessoa. Ele pode não saber, naquele momento, o que fazer, mas ele, pelo sistema de rádio, pelo apoio que nós temos em toda a Porto Alegre, ele poderá solicitar ajuda para dar uma resposta adequada ao turista, ao morador, enfim, a todas as pessoas. E o turista envolve questões, até que a Mariana Baerli falou há pouco, a questão também da língua. Nós teremos muitos turistas daqui da Argentina, que aí mais ou menos se compreende, mas também outros turistas da Coreia, da Holanda, de outros países. E claro que tem estrutura do Estado, mas aí o policial está preparado para encaminhá-los também. Também. Nós tivemos, durante a preparação para a Copa, a formação de policiais militares na proficiência em inglês e espanhol. E nós buscamos em toda a Brigada Militar policiais que tinham e que têm proficiência em outras línguas, alemão, francês, italiano. Então, esse pessoal, ele se agregou ao efetivo do Batalhão Copa e ele estará colocado nesses locais de maior circulação de turistas, identificados com colete e no colete vai existir tradutor e um desenho da bandeira do país, da qual ele está apto a fazer essa tradução. Ele teria o domínio linguístico. O domínio linguístico, exatamente. Então, como a maioria, a grande maioria do turista, ele entende o inglês, então nós temos o maior número de policiais nesta proficiência. Então, nós vamos também, a polícia também se preparou para dar um atendimento a esses turistas. Claro que não é um atendimento, não é um atendimento... Sim, são as questões básicas. Questões básicas, mas ele vai saber entender, se comunicar, se comunicar e atender essa demanda do turista. Então, nós estamos preparados também na língua inglesa, espanhol, alemão, francês, italiano. Olha só. Coronel Godoy, eu lhe agradeço muito, muito pela sua vinda aqui, por todas as explicações aí, por todas as suas informações e pelo trabalho todo que está sendo realizado. Só podemos desejar daqui um sucesso para nós todos e dizer que a TVA está aqui sempre à disposição para esclarecimentos, assim, de dúvidas, né, e chegamos aqui à população. Obrigado, Militar. Agradece o privilégio de ter estado aqui neste programa. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela sua companhia. E desejamos uma boa noite. Amanhã a gente está de volta com mais informações, com mais entrevistas aqui no Cidadania. e até aqui no Cidadania.